Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Finalmente tô aqui pra gravar o vídeo de comprinhas Quer dizer, o segundo vídeo O primeiro vídeo que foi de cosméticos e maquiagens eu já gravei Só falta colocar no ar pra vocês e editar E agora eu vou fazer o de roupas e bolsas Os acessórios eu deixei pra um próximo que senão vai ficar muito comprido Então vamos começar com as comprinhas da Forever 21 Comprei esse cropped aqui, preto e branco Que eu tô amando usar coisinhas preto e branco E foi R$13,80 Comprei também esse outro cropped aqui que eu achei lindo Ó, ele é assim Com essa estampa maravilhosa Ele é preto com cinza E foi R$17,90 Achei bem lindo esse aqui Também comprei essa saia midi Estampada Floral Não sei se tá dando pra ver aí Ela foi R$22,90 E alguma coisa R$22,90 Acho que R$22,80 Comprei também Esse short Adoro esses shorts assim Pra dormir Eu tinha comprado um cinza no ano passado E aí eu vi esse aqui Comprei Ele é azul marinho de bolinha E foi R$14,90 Uma coisa assim Achei Bem lindo e bem Bem macio assim Bem bom Aí eu comprei as regatinhas Essas regatinhas assim que todo mundo conhece Tava R$1,90 Eu comprei duas pretas e duas brancas Comprei esse kimono Mas eu acho que não vai aparecer inteiro Qualquer coisa eu vou deixar uma foto aqui Pra vocês verem Ele melhor Ele é assim Ele tem a minha manga E ele é bem comprido Depois eu deixo a foto aí pra vocês verem Ele foi R$24,90 Comprei também essa saia Essa saia aqui Ela tem um recorte aqui Eu deixo uma foto também aqui Pra vocês verem Ela tem um recorte Ela fica bem linda no corpo Ela foi R$14,90 Comprei essa blusa básica aqui Mas ela tem um corte diferente aqui atrás E ela foi R$12,90 Comprei esse aqui É um cropped Mas ele não fica tão curto quanto os outros Ele é preto e branco também E eu gostei bastante dele Ele foi R$19,90 Comprei essa saia Aqui Que ela é de botão Ela tem bolsa aqui Ela é preta e branca também Vocês estão vendo que eu estou na Na vibe preta e branca, né E listrado principalmente E ela é toda de botão aqui Ela foi R$17,90 Comprei esse cardigan Caramelo Esse aqui não dá pra ver direito Porque ele tá todo enrolado Mas ele é assim Também vou deixar uma foto aqui pra vocês verem Ele foi R$15,90 Comprei essa bolsa Aqui na Forever Eu não tinha levado bolsa nenhuma Então no primeiro dia eu aproveitei e comprei essa aqui Tava querendo uma nesse modelo Que é tipo o modelo Selma Da Michael Kors E eu achei essa aqui Achei linda Ela tem alça Eu gostei bastante Ela foi R$24,90 Da Forever foi isso Eu vou mostrar O que eu comprei na American Eagle Eu comprei essas blusiquinhas Blusiquinhas É bom Essas blusinhas básicas Tem essa cinza E Essa preta Elas são iguais São da cor E elas estavam por R$9,99 R$10 E esse short Ele estava com 25% de desconto Para esse dele normal Acho que era uns R$39 Deve ter saído por uns R$20 e poucos Saiu por uns R$29 Esse aqui Eu adorei Ele fica meio Que hot panty E eu tava querendo já Um short Então esse foi o único short Que eu comprei Foi no que eu gostei Que eu achei E na American Eagle Foi isso Agora vou mostrar o que eu comprei Na Aeropostale Aeropostale Era do Point Orlando Acho que era Não, minto Não era do Point Orlando Não, era do Lake Buena Vista No Point Orlando Acho que nem tem Aeropostale Aeropostale Lá do Lake Buena Vista Tava com bastante promoção legal Eles no fundo da loja Eles estavam com umas aradas cheias E o valor já tava baixo E ainda tinha mais desconto Então tava muito bom Essa saia preta básica normal Gostei bastante Foi uns 5 dólares e 99 Eu acho Tinha também Essa outra saia Que é quase o mesmo É o mesmo modelo Só que é Com esse tecido aqui Meio Mais grossinho Bete e branco Foi uns 9,99 Essa aqui É da coleção da Bethany Mota Pra Aeropostale Essas outras blusas aqui Também são da coleção Da Bethany Mota Cada uma tava 3,99 Ó Bethany Mota Não sei se dá pra enxergar aí Essa aqui Tá escrito Can you be super cool And just Not do that E tem essa outra preta Que é da coleção dela também Também tava 3,99 Escrito Friday Essa aqui Também Tava Acho que 12 dólares Tava com um preço E aí tinha mais 30% Isso é por 12 dólares E tem também um Pijama Que eu comprei por 9,99 Uma calça de pijama Com um coraçãozinho Bem bonita Mas eu acho que tá pra lavar E foi 9,99 Quer dizer Tava 9,99 Tinha mais 30% Então saiu mais barato ainda Daí eu gostei E foi isso Padidas Eu comprei esse moletom Que foi 35 dólares Eu achei ele lindo, maravilhoso Achei que tava super valendo Mas eu encontrei ele na loja da Fit Acho que era Alguma dessas aí Por 130, 150 Então não compensou Porque Saiu quase o mesmo valor Ou o mesmo valor E aqui ainda Dá pra pagar parcelado Mas eu adorei Essa estampa Minha mãe comprou A jaqueta dela mesmo Que é com a É toda cinza Com a manga Com essa estampa aqui Ela e minha cunhada Compraram E eu comprei Esse moletomzinho Aqui de manga curta Eu achei bem lindo Ele tem um efeito legal Aqui Nessa parte Não sei se dá pra ver Foi 35 dólares Também comprei Essa aqui Que foi A melhor compra da vida Eu acho Essa aqui É da Adidas Em coleção Com a Farm Ela foi Ela tava 34 dólares E 99 Tinha mais desconto Então ela saiu por 20 dólares Ó Que linda que ela é Comprei Uma slide sandal Pra mim Eu tava morrendo de dor no pé Eu já tava querendo uma E eu tava morrendo de dor no pé Que a gente ficou o dia todo No outlet Eu já nem aguentava mais andar Aí eu comprei Já Usei ela direto Ela saiu por 17,49 Acho que ela tava uns 25 dólares E tinha Tinha desconto também Ela é aquela Que tem Os negocinhos aqui Pra massagear Vou confessar que eu ainda não acostumei Com ela Pra ela ser assim Mas Veremos Gap Moletom Esse moletomzinho aqui Eu achei muito lindo Ainda mais com essa estampa Foi no moletom da Gap Que eu comprei O ano passado Eu tinha comprado um também Mas era daqueles Moletons Tradicionais Esse aqui era Meu Deus Olha a chuva Esse aqui era um Novo que tinha lá Fê comprou um também Desse mesmo Só que numa outra estampa Provavelmente depois Ela vai mostrar No vídeo E ele foi 16,99 Na Gap foi isso aí E eu comprei um Um pacotinho de meia Era 6 meias Por 10,99 Acho que era 10,50 Na Tome Do Pantelando Eu comprei Duas básicas Da Tome Tava 9,99 Também Eu comprei Da mesma cor Das que eu peguei Na No American Eagle Essa E a cinza Só que a cinza É um cinza Desculpa A cinza É um cinza Mais claro Foi 9,99 Cada uma E Eu peguei Um tricô Tava na sessão De 15,99 Eu tava meio assim Ah, eu não vou pagar 15,99 Por causa de um tricô Não sei se eu vou usar Não sei o que Não sei o que Cheguei no caixa Ele saiu por 5,99 Ele é Muito lindo O tecido dele É bem macio Eu adorei esse aqui Ele é listrado também Ele é branco Com azul marinho Eu gostei bastante dele Ah E foi 5,99 Na Tome Do Lake Bruna Vista A minha mamis Me deu uma bolsa Que é Essa aqui Ela estava Com 70% De desconto O preço normal Dela O preço normal Dela Era uns 45 49 dólares Eu acho E ela saiu Por 19 19,35 Ela é linda 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 Ela tem Ela tem A alça aqui Daí prende Uma aqui E a outra aqui Eu adorei Essa aqui Por mais que ela Seja clarinha Achei maravilhosa Eu gostei Bastante Da Da estampa Dela aqui Que é rosa Com Achei que combinou Bastante Gostei bastante Dela E foi 19,35 Continuar Com a Ross De McMarshall's Não sei Não lembro O que que eu comprei Onde e o que Começar Começar Por essa aqui Que eu amei De paixão Essa Camiseta Aqui Eu tô apaixonada Por ela Amei essa estampa Eu usei bastante Ela Na minha Orlando Ela foi R$8,99 Na Ross Esse aqui Do Snoop Dog Eu não lembro Aonde que foi Eu acho Que foi Na Forever Mas não tem nome Da Forever Então essa aqui Eu não sei o preço Mas deve ter sido Uns Sete e pouco Oito e pouco Dez dólares Não passa De dez Esse vestido aqui Ele foi R$13,99 Na Marshalls Eu acho Que foi na Marshalls Essa outra aqui É tipo Na mesma pegada Da outra Da outra Camiseta Essa aqui Eu achei legal Porque ela tem Esses efeitos Na manga E aqui no meio Também Aqui dá pra ver Ele é meio corinho E eu gastei bastante Dela Foi uns R$8,99 Também Comprei Esse Cropped Aqui Com estampa De âncora Ele foi Uns R$5,99 Também comprei Esse outro Cropped Com estampa linda Ele foi R$5,99 Também Comprei Essa Regata Aqui Tá escrito Born On The Beach Born On The Beach Foi Essa aqui Eu acho Que foi Na Marshalls Ela foi Uns R$7,99 E também Essa aqui Foi Na Marshalls E foi Uns R$7,99 Também Com essa estampa Eu achei bem legal Comprei também Na Ross Esse tênis Aqui De Auxy Tava R$19,99 Ele é de atar E tem uma Uma Fivelinha aqui E na Marshalls Eu Comprei esse tênis Que eu tô Apaixonada É da American Eagle Ele foi R$15,99 E alguma coisa Eu achei lindo Olha Que perfeito Adorei Essa estampa dele Eu já usei Tá todo surrado Já Coitado E eu Amei Foi R$13,99 E é a mesma estampa Então Eu adorei Essa aqui Tem a alça aqui Ó E aqui atrás Tem o bolsinho Essa aqui Foi da Ross E também Comprei essa outra Ela é da Tommy Tá E essa aqui Também é da Tommy Olha que lindo Eu adorei Essa estampa dela Aqui Achei bem legal Ela tem um Chabelinho aqui Da Tommy Ela é de Corrente E ela tem Esse Esse Imão Pra fechar Aqui Ela é bem grande Por dentro Ela foi R$24,99 Eu acho Achei bem Linda Ela Na Nike Do Acho que foi Do Lake Bonavista Eu achei Esse tênis Eu achei Maravilhoso Adorei A combinação De cores Ele já Tava Por R$29 E eu já Tava Super Feliz De pagar R$29 Num tênis Da Nike Principalmente E Tinha mais 30% Então Ele saiu Por R$20 R$20 R$97 R$20 Um tênis Da Nike Gente É muito Barato Né Eu adorei Esse aqui Lindo Maravilhoso Amei Tipo que a pessoa É louca Pelo Minion Aí Ela não compra Só uma Ela compra Duas Blusas Duas Blusas Dos Minions Tem essa aqui Que é camiseta Eu adorei A estampa Por causa Dos olhos Deles Olha que legal Adorei Achei muito legal E comprei Essa regata Também Linda Ela foi Eu acho Que uns Doze Essa aqui Eu acho Que foi uns Doze e pouco E essa aqui Também Uns doze e pouco Camiseta Ou essa foi A outra foi Doze Essa foi Uns quatorze e pouco E comprei Também Esses shortinhos Aqui pra dormir Porque eu adoro Esses shorts Pra dormir E esse aqui É da Minnie A Minnie Bonitinha A Minnie Foi Eu acho Que uns doze Doze e pouco E comprei Do Mickey Eu adorei Esse aqui E porque é Preto e branco Parece uma Cuequinha Sabe Aquelas Achei bem lindo E esse foi Uns quatorze e pouco De Melhor compra Foi a minha Kate Spade Essa aqui Linda Maravilhosa Ainda tá com cheirinho De nove Eu já usei Ela Ela é rosa Por dentro Ó Ela tem essa parte Essa parte Ela tem uma divisória Aqui no meio Que tem fecho Ó Então Achei linda 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 Eu adorei Que ela é rosa Por dentro Ela tem a alcinha Aqui E tem a alça maior Eu achei linda 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 Ela tava 295 dólares Mas Tinha 40% Off Então Ela saiu 177 dólares Lembrando Gente Que Eu falei O preço Sem a taxa Lá em Orlando A taxa é de 6.000% Então no caixa O valor total Vai ser adicionado A taxa de 6.000% 6.500 Depende do lugar Onde vai Ai gente Esqueci de falar Na Vitória Secrets Eu comprei Sutiã Os lugares Também é bom Já saber O tamanho Porque nos outros lugares Também Funcionam assim Eles tem o tamanho Do peito E o tamanho Das costas E então Por exemplo É 36C 32B 38DD Sei lá É umas Umas viagens Assim Então eu aconselho Vocês a Irem lá Na Vitória Secrets Nem que seja Só pra ver o tamanho Do Do sutiã Quem quiser Compre o sutiã lá E Porque é muito bom Eu adorei O preço normal Deles Tá aqui É 32,50 Então Eu comprei Dois Por 49 Então foi um Bata desconto E também Eles tem promoção De calcinha Às vezes Eu comprei Eu e a minha prima A gente comprou As calcinhas Deles são bem boas A gente comprou Era a promoção De 5 por 27 Dias depois A gente chegou lá Antes de Tapar Sabe Ela é rosa Maravilhosa Adorei Então é isso Agora acabou Minhas informações Acabou o vídeo Acabou as comprinhas Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não tem um joinha Pra ajudar na divulgação Se inscrevam no canal Pra receber os vídeos Sempre em primeira mão Quem tiver alguma dúvida Deixa aqui embaixo Que a gente responde Com certeza Se quiser Um vídeo Sabendo como que foi A preparação Do nosso roteiro Com quem que a gente fechou Da onde que é a casa Quanto foi Mais ou menos Que a gente gastou Deixe aqui nos comentários Que depois a gente Faz um vídeo E responde todas as perguntinhas Pra vocês Tá bom Beijinhos E até a próxima Tchau 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 Tchau